Oh Eliru, oh Eliru, por que te foste assim de mim? Não há mais sol em Charleston, depois que tu partiste, e quem passar por Charleston, verá por que sou triste. Eu quis te dar todo o meu amor, mas me trocaste por uma ilusão, e quem tu for de ser se quer supor, que tu levava meu coração. Volta Eliru, volta Eliru, não deixes não, que eu chore em vão, porque no amor o perdoar é mais sublime que o amar. Se tu voltares para mim, terás carinho, amor e fim. Oh Eliru, oh Eliru, a noite vem, pensa em alguém, só em mim. Oh Eliru, o meu amor, e fim. É a noite.